Olá, a partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na programação da TV Aula. O tema de hoje é alergia alimentar, um problema que afeta cerca de 5% da população adulta e 8% da infantil. Especialistas têm percebido um aumento no número de casos que pode estar relacionado com os maus hábitos alimentares. Vamos saber quais os alimentos têm maior potencial de desencadear as alergias. Como é que elas se manifestam no nosso organismo e o que fazer. Vem com a gente! E a nossa conversa hoje é com o Dr. Felipe dos Santos Souza, alergista, imunologista e também professor. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde. Obrigado por me receber, é sempre um prazer muito grande falar sobre as questões de alergia e falar com vocês também. Muito obrigado. Existem vários tipos de alergia e aí eu queria que você explicasse o que é exatamente a alergia alimentar e o que ela provoca no nosso organismo. Bom, é considerado uma alergia alimentar toda e qualquer reação que o organismo desenvolve para um alimento que habitualmente é considerado como comum, como aceitável para a maioria da população. Existem três mecanismos que o organismo pode desenvolver tentando combater esse alimento de maneira indevida, que vão gerar diversas manifestações clínicas que a gente pode observar como sintomas no dia a dia no paciente. E entre as principais estão as manifestações de pele, as manifestações do trato digestório, as manifestações respiratórias, até mesmo neurológicas e cardiológicas, mas que são menos comum. Mas, de maneira geral, a gente compreende a alergia, a questão da alergia alimentar, aqui no caso, como o fato do organismo responder de uma maneira exagerada e de uma forma até quase que inapropriada a um alimento que deveria ser compreendido como algo normal, que faça parte do nosso dia a dia. E aí, quais são os alimentos que têm maior potencial para desencadear uma alergia? Recentemente, a gente teve algumas publicações que relataram até quase 200 alimentos que são envolvidos com reações alérgicas das mais variadas possíveis. Então, tudo quanto é alimento que a gente puder imaginar, pode causar algum tipo de alergia. Só que são eventos mais raros. Mas, no mundo inteiro, a gente percebe uma frequência aumentada de alergias, principalmente para alguns grupos especiais, que são o leite de vaca, o ovo de galinha, o trigo, a soja, o amendoim, alguns peixes e frutos do mar e algumas castanhas também. E aí, como é que funciona, no caso, uma pessoa que tenha uma alergia ao leite, por exemplo, que é um alimento que a gente consome bastante, o que que isso provoca no organismo dessa pessoa? A pessoa ingere aquele leite e, a partir daí, o que que acontece? Quando a pessoa entra em contato, e às vezes alguns pacientes são tão, como a gente chama, sensibilizados, né, eles são tão suscetíveis ao contato com esse leite, que basta o contato com a pele ou mesmo o toque sobre o lábio, que ele já pode apresentar alguma manifestação. As manifestações mais graves são essas que tendem a ser mais imediatas, né, que logo após 15, 20 minutos do contato com o alimento. Se o paciente tiver uma sensibilização muito alta, então ele já pode ter manifestação de inchaço na boca, sensação ou uma urticária, lesões sobre a pele, do rosto ou sobre a mão, aonde que possa ter entrado em contato direto com o alimento. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ver alguns pacientes manifestando o sintoma após a ingestão mesmo. Aí começa com um quadro de desconforto estomacal ou algum desconforto intestinal, com um aumento, uma distensão do abdômen, né, a produção de gases, dor em abdominal tipo cólica mesmo, e aí pode depois acabar decorrendo as manifestações, principalmente de pele, onde pode aparecer uma urticária, vermelhidão pelo corpo, bastante coceira, né, e aí cada um vai manifestar de uma maneira diferente. Não existe um padrão que aconteça sempre daquela forma. Até mesmo um indivíduo que seja alérgico ao alimento, e é muito frequente a gente observar as pessoas comentando isso, de que cada contato com o alimento foi diferente, com uma tendência, às vezes, até ser o próximo contato pior mesmo, né, ou o último contato ter sido pior. Mas cada evento pode ser muito diferente, cada um deles vai ser marcante com um padrão diferente mesmo. Qual é o papel do fator genético, né, na alergia alimentar? Na alergia, de maneira geral, a questão genética tem um impacto muito importante. Quando nós temos um dos pais que seja alérgico, né, principalmente a questão da alergia alimentar, essas chances podem estar aumentadas em até duas vezes, dependendo do tipo de alergia que esse indivíduo tenha. Quando os dois são alérgicos, essas chances podem aumentar de seis a sete vezes, né. Então, o fator genético, e é ele que regula, né, a produção dos mediadores do sistema imunológico que combatem o alimento de maneira indevida. Então, a genética tem uma importância muito grande. A gente observa alguns grupos familiares que têm uma manifestação contra algum determinado alimento que seja muito importante em alguma determinada região, por exemplo, se repetir mesmo, né. E como a genética também pode ser aleatória, a gente costuma dizer que é quase que uma loteria invertida a alergia. Nós temos alguns pacientes que são gêmeos e que não costumam, né, ter o mesmo padrão de manifestação genética entre eles e tendo um DNA semelhante. Mas a questão genética, ela é, de fato, importante, sim, né, para os pacientes que são oriundos de famílias que têm muitos quadros de alergia, principalmente as alergias alimentares. Dá para estimar quanto por cento dos casos de alergia alimentar são provocados por questão genética? É muito difícil, porque a gente não consegue ver uma observação, até mesmo estabelecer um estudo genético para a maioria dos pacientes. Então, fica um dado muito falho, né. Algumas populações flutuam ali de 15% até 40% de uma observação da recorrência de casos dentro da mesma família. Mas como a gente não consegue fazer o estudo genético de toda a linhagem, né, em volta desse indivíduo, não fica um dado tão fidedigno assim. Mas, de maneira geral, a gente tenta captar esses dados apenas para ir alimentando os estudos e até mesmo, como algo mais importante, observar a família como um todo, né. Faz parte mesmo do método clínico centrado e compartilhado com a pessoa, com o paciente, a gente olhar para o todo em volta dele. Então, questionar a questão familiar é importante, porque se há uma possibilidade de ser genético, a gente tem que cuidar dos outros familiares que, porventura, sofram com o quadro e não saibam, né, não estejam conscientes dessa possível alergia. Agora, se eu tenho alguém na família já com um quadro de alergia alimentar, eu posso me prevenir, eu posso tomar medidas antes de aparecer um quadro dessa doença, correto? Correto. Dependendo do tipo de alergia, né, se for uma alergia mais grave, que tenha acontecido um evento como manafilaxia, né, alguma síndrome mais importante envolvendo a reação contra o alimento, é bem importante que a família esteja consciente desse evento do indivíduo e procure, né, por um alergista ou por um médico de confiança, um clínico de confiança para fazer uma triagem em relação ao quadro, né, à exposição, ter uma conversa para poder esclarecer mesmo se é um padrão que pode se repetir, se é um evento que já aconteceu, enfim, para ajudar mesmo a fazer um diagnóstico familiar se for o caso. E diante de uma situação assim, né, que possa ter envolvimento familiar do quadro de alergia, ter essa participação da família na consulta do indivíduo e até mesmo por uma busca de prevenção, é legal para poder modificar os hábitos dessa família em relação ao alimento, né, para não trazer o alimento para dentro porque, ah, um pode consumir, o outro não pode, é legal para poder ajustar os hábitos da família como um todo também, que é uma medida de prevenção importante, né, quando você modifica um hábito, né, de maneira positiva para uma família inteira, não é só o indivíduo que se beneficia, né, são os outros que possam estar em risco também. Exatamente. Agora, além da questão hereditária, além do fator genético, o que mais leva a quadros de alergia alimentar, o que mais provoca esse problema? A gente fala que são sempre um tripé envolvido, né, são três fatores, são sempre três fatores envolvidos no desenvolvimento das alergias. A questão genética, né, o reconhecimento e a ação do sistema imunológico e a exposição ambiental. A exposição ambiental hoje tem sido um dos fatores mais importantes, né, que é realmente o contato com a alimentação variada, né, hoje nós temos uma globalização de alimentos e a gente tem contato com alimentos, frutas, legumes, carnes, peixes, que não são necessariamente presentes na nossa fauna e na nossa flora regional, né, então a gente tem uma globalização da alimentação, que é algo interessante também, né, porque é uma difusão de culturas e isso é bacana, mas também permite o contato com alimentos que às vezes a gente não tenha tanta intimidade assim. E outra questão relacionada também à exposição ambiental é a industrialização e o ultraprocessamento dos nossos alimentos, né. Quanto mais aditivos, quanto mais químicos, quanto mais conservantes, corantes, estabilizantes são adicionados na nossa alimentação, mais reações químicas são propiciadas que acabam alterando o reconhecimento do nosso sistema imunológico e propiciando o desenvolvimento dos quadros de alergia. Então, de fato, né, quanto mais industrializada foi ficando a nossa alimentação, mais a gente foi percebendo que a população estava se tornando alérgica, né, por conta desse... Mal hábito, né? Esse mal hábito alimentar, né? Exato. A gente sabe que a questão da preservação do alimento, ela fez com que o alimento fosse um pouco... tivesse o custo barateado, né, porque dura mais, consegue vender melhor, consegue ter uma durabilidade melhor. Mas, certa forma, o prejuízo, né, a conta está vindo para a nossa saúde, não só em relação às questões de alergia, mas também nas questões cardiovasculares e digestórias também, que são muito importantes. O senhor falou aí em conservantes, né, nos produtos industrializados. Tem algum aditivo, algum conservante, alguma dessas substâncias que chame mais a atenção, que seja, de repente, tenha maior potencial para desencadear uma resistência alimentar, uma alergia? A gente não pontua diretamente alguma substância química, até para não criar uma confusão com a indústria alimentícia. Mas, de maneira geral, todos os conservantes químicos altamente processados, eles são... podem ser danosos, melhor dizendo. E os estabilizantes também. Nesse ponto, a gente não tem tanta necessidade de estabelecer algum tipo específico, porque, de maneira geral, eles, qualquer um deles, e qualquer que seja, não sendo um conservante de ação mais natural, tem uma tendência a fazer um choque em relação ao sistema imunológico, a resposta de tolerância ao alimento. O senhor tem percebido um aumento no número de casos de alergia alimentar aí nos últimos tempos? Sim. É algo que, nos últimos anos, né, já são quase seis anos, sete anos aí envolvido com a alergia já, a gente tem percebido, realmente, um aumento do número de casos. Por dois fatores, mas bem importantes, assim. O primeiro, que, realmente, as doenças alérgicas estão aumentando de maneira geral. E o segundo, que a difusão da informação, né, o conhecimento a respeito das alergias tem chegado a pessoas que não chegavam antes, né. Então, as pessoas que entendiam que certo alimento fazia mal e evitavam aquele alimento, sem entender que aquilo era um processo alérgico, hoje, estão ganhando um diagnóstico correto, né, um diagnóstico coerente, em função dessa intolerância, podendo tratar da melhor maneira. Então, os dois fatos estão diretamente envolvidos, né, com o aumento da incidência, né, uma prevalência até maior dos quadros de alergia alimentar. Primeiro, está aumentando de maneira geral pela nossa exposição aos alimentos, né, principalmente a alimentação industrializada e ultraprocessada. E, segundo, e que é uma coisa positiva, o fato da gente difundir um pouco mais a informação a respeito das alergias, principalmente das alergias alimentares. Doutor Filipe, a gente vai fazer agora uma pausa, nós vamos para o intervalo e, na sequência, a gente volta, então, trazendo mais informações para você sobre alergias alimentares. A gente se vê já, já. Estamos de volta com Nossa Saúde, continuamos aqui o nosso bate-papo falando sobre alergia alimentar. Doutor, os índices mostram que cerca de 5% da população adulta tem uma alergia alimentar e que esse índice aumenta para 8% na população infantil. Por que as crianças são mais propensas a desenvolverem esse problema? As crianças são mais propensas a desenvolver alergia alimentar, e a gente consegue perceber isso mais entre eles, por dois fatores. Primeiro, que o sistema imunológico não está completamente amadurecido, então não tem toda a sua tolerância desenvolvida. Então, o contato com alguns alimentos acaba desencadeando uma reação do sistema imune, desencadeando a alergia ao dado alimento. E segundo, que algumas alergias alimentares, conforme a exposição gradativa e palatina ao alimento, a criança tende a desenvolver tolerância, isso tem que ser sempre muito bem orientado por um alergista, e aí na fase adulta a chance disso se resolver é maior. Só mais ou menos uns 10% das crianças que são alérgicas graves levam essa alergia para a vida adulta, por isso que a tendência da prevalência realmente é diminuir. E as crianças são mais imunossuscetíveis, como a gente costuma dizer. Nós vamos ver agora uma reportagem que a nossa equipe preparou com a chefe Janine Santos. Ela tem uma filha que tem alergia alimentar, e a partir daí, então, ela começou a trabalhar com as crianças e a ensinar aos pequenos como se alimentar de uma forma melhor, mais saudável. Vamos ver. A Ana Luíza tem 8 anos e possui restrição alimentar à lactose, ao ovo e à alergia severa a oleaginosas. Por conta disso, foi preciso mudar os hábitos alimentares de toda a família. Quando um integrante da família não pode comer um alimento, a família inteira acaba fazendo parte dessa restrição. Mas o mais difícil foi das oleaginosas, porque as outras eram alergias que o processo era cutâneo. Agora, a da oleaginosa não, foi um processo interno de glote, então era só comer que a glote dela simplesmente em 5 minutos fechava. Então, muito, muito, muito assustador. A Janine é chefe de cozinha e, há 11 anos, trabalha com crianças, ensinando os pequenos a comer de forma saudável. Depois da alergia da Luíza, o negócio também ganhou um novo olhar. Quando nós temos turmas, onde a gente tem uma ficha de inscrição, e nessa ficha de inscrição a gente já pergunta se a criança tem uma alergia alimentar. Quando a criança tem, quando dentro dessa turma a gente tem uma criança de alergia alimentar, o que a gente faz? A gente muda, a gente substitui os alimentos para essa criança também não se sentir excluída. Porque eu vejo que nas escolas e nos outros lugares, comer é um ato social. E isso acaba separando os grupos. Então, o que acontece? Quando uma criança vem para cá e ela tem, porque a gente recebe crianças de todas as idades, nós simplesmente mudamos, substituímos os alimentos para que aquela criança não se sinta excluída do meio. E quando você ensina alimentação, a gente tem que incluir. A Janine também troca experiências e receitas com outras mães que passam por o mesmo. A ideia é tornar a vida mais leve, mesmo com restrições. Não é normal ainda. Existe assim essa... Não é um preconceito, mas existe uma exclusão. É uma exclusão, porque sentar a mesa e você ter restrições, então é bem difícil. Mas não é impossível. Doutor, realmente é bastante complicado para os pais que têm crianças com alergia alimentar, porque, na verdade, há muitas restrições, a qualidade de vida é afetada, é bastante desafiador. Como é que é no seu dia a dia? Como é que você percebe isso no seu trabalho? É um desafio muito grande, porque isso gera uma angústia para o pai. O que ele pode prover para a criança nesse momento é o alimento para poder se desenvolver. É uma relação de afeto à alimentação. E isso é percebido e aceito pelos pais de uma maneira muito positiva no dia a dia. E os pais se tornaram grandes aliados nossos, alergistas, na conscientização das alergias alimentares. Como é o caso dessa mãe, que é uma chefe, que está incentivando crianças a se alimentarem melhor em função de uma experiência ruim ou negativa com o próprio filho. E, nesse ponto, os pais é que nos ajudaram. Por exemplo, com os ganhos da lei do põe no rótulo, onde os alimentos hoje devem conter todos aqueles... Enfim, os compostos alimentares que possam estar relacionados a quadros de alergia mais frequentes. E, tal qual, eu tenho uma experiência pessoal de uma mãe que tinha uma história de alergia, e o filho dela também tinha uma história de alergia, e ela escreveu um livro de receitas para pacientes alérgicos, trazendo um consciente coletivo de como essas crianças devem e podem até mesmo se alimentar melhor para manter o nível de sociabilização adequado e não se sentirem excluídas por conta da sua restrição alimentar. E, de maneira geral, isso é muito importante porque traz uma consciência de que a alimentação da criança não tem necessidade de ser industrializada e ultraprocessada. A gente tem condições de oferecer alimentos saudáveis, ricos e altamente nutritivos para as crianças e levar esse conhecimento e esse consciente coletivo de que algumas crianças que estão ali no convívio precisam de uma alimentação diferenciada, mas isso não as torna diferentes do todo. Sim. De forma geral, nós estamos nos alimentando muito mal, principalmente agora, durante essa pandemia, a gente viu aí o aumento no consumo de bebidas alcoólicas, de comida industrializada, de fast food, e aí a gente vê esses trabalhos, esse que o senhor citou, da sua experiência pessoal, a da chefe Janine, então, incentivando as crianças. Nada melhor do que começar desde pequeno já com uma consciência da importância de se alimentar bem, de uma forma saudável, para ter uma qualidade de vida maior, para ter uma vida melhor, não é, doutor? A alimentação, assim como tudo em volta do nosso dia a dia, da nossa rotina, é uma questão de hábito. Quanto mais precoce a gente introduzir hábitos saudáveis, uma rotina saudável e coerente, né, com uma vida legal, é melhor para essa criança e principalmente para a família. Eu tive algumas experiências em consultório de famílias com distúrbios outros relacionados à alimentação, como o colesterol elevado, diabetes, enfim, outras situações, em que uma criança alérgica, tendo o seu diagnóstico feito, uma conversa com os pais levou uma adequação da alimentação de toda a família e todo mundo ficou bem, todo mundo ficou saudável, isso foi muito bom. Então, foi um feedback bastante satisfatório que eu recebi dessa família. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre o glúten, que é considerado aí um dos grandes vilões das dietas. A gente vê muita gente retirando essa substância da sua alimentação diária, né, restringe, e depois de um tempo essa pessoa volta a comer glúten, ela pode desenvolver aí uma resistência a esse alimento? Ela pode desenvolver uma alergia a partir daí? Pode, isso é algo um tanto quanto delicado que nós temos observado em relação a essas dietas de moda, né, que a gente chama, extremamente restritivas. O glúten, por si só, ele é um componente alimentar bastante delicado. Ele é uma proteína, uma glicoproteína, que causa, pode causar tanto uma resposta inflamatória alérgica quanto uma resposta inflamatória agressiva mesmo por lesão de tecido, é muito importante. E aí vale a diferença que alguns pacientes podem fazer alergia ao glúten e outros pacientes podem ser intolerantes ao glúten na sua manifestação mais conhecida, que é a doença celíaca. E o glúten, ele não está presente apenas no trigo, né, outros cereais também têm o glúten, como o caso da aveia, da cevada, eles também podem ter a presença do glúten. É ele que dá essa elasticidade que algumas farinhas conseguem ter, né, é o glúten que dá essa propriedade. E ele ficou muito famoso porque algumas dietas recentes, mais modernas, assim, de ah, tira o glúten porque o glúten não faz bem. Só que quando você, que não tem indicação nenhuma de fazer restrição do glúten, passa um tempo sem consumir, e isso serve também para outras proteínas alimentares, é que você passa um tempo sem consumir, é depois, ah, ou esquece da dieta, ou já não tem mais interesse em manter aquela dieta, e volta a consumir, o teu organismo pode estranhar o contato, o retorno do contato com esse glúten. Porque, para que a gente possa manter o que a gente chama de tolerância imunológica, a gente precisa estar constantemente em contato com uma alimentação mais variada possível. Então, aquela história das nossas avós que diziam, tem que comer de tudo um pouquinho para o organismo se acostumar e para manter bem nutrido, é verdade. Quanto maior o nosso contato, quanto maior a nossa variedade de alimentos que a gente tiver em contato, claro, guardar das suas devidas proporções, melhor para o nosso sistema imunológico, porque ele compreende aquilo como normal. Então, qualquer dieta de exclusão que seja indevida, tem uma tendência a desencadear uma intolerância, se porventura depois retornar, ou não deixar de ser moda excluir aquele alimento. E o glúten, ele é um problema no nosso dia a dia, porque a gente também tem observado um aumento dos casos de intolerância ao glúten, tanto das alergias ao glúten, que são mais raras, quanto das doenças, nos casos de doença celíaca. E cabe muito na manifestação, principalmente nas manifestações de trato digestório, com dor, distensão, alteração do hábito intestinal, até mesmo com manifestações de pele, lesões de pele relacionadas ao consumo de alimentos que possam ter o glúten. Lembrando, ele não está presente apenas no trigo. Então, vale a pena a conversa com o alergista e também com o gastroenterologista, para poder fazer um diagnóstico mais completo e mais adequado a respeito do glúten. Então, o ideal seria não retirar completamente, a não ser que você precise, né? Manter um equilíbrio. Exato. A gente, enquanto humanidade, a gente come pão feito de trigo, sei lá, mais ou menos uns 10 mil anos, vamos dizer, não sei. Mas não tem porquê agora, nesse momento, ele fazer mal, ele, puro, como só. Isso está muito relacionado ao que está indo junto com essa farinha para o nosso pão, né? Volto para a questão dos condimentos, dos conservantes, dos estabilizantes, enfim, da industrialização e do ultraprocessamento alimentar. Então, se não há realmente uma indicação de fazer uma restrição da dieta, não faça. Faça um ajuste da sua dieta para manter ela de maneira equilibrada. Sempre, se for necessário, com uma orientação de um nutricionista ou um nutrólogo. Doutor, a alergia, ela pode surgir a qualquer momento da vida, com relação a produtos, de repente, que a gente consumia e daqui a pouco se vê desenvolvendo um quadro de alergia, sendo que a vida inteira usou aquele alimento. Isso pode acontecer? Pode, infelizmente pode. E é uma das maiores angústias em consultório, é o paciente que vem trazendo essa queixa. Mas, puxa, eu comi a vida inteira esse alimento e agora vou fazer um quadro de alergia? Sim, isso pode acontecer. De uma maneira que a gente ainda não consegue compreender completamente, essa dada intolerância imunológica, algumas pessoas podem perder para selecionar os alimentos. E essas pessoas tendem a ser pessoas com uma manifestação de alergia, principalmente desde a sua infância, mas não necessariamente uma alergia alimentar. São aqueles indivíduos que tinham dermatite desde a infância, depois fizeram um quadro de asma, depois fizeram um quadro de rinite. E aí, na fase adulta, podem ter uma manifestação de alergia alimentar tardia por conta dessa história, dessa que a gente chama de marcha atópica do indivíduo, que é um caminho em relação a alergias que o indivíduo traça por conta da sua suscetibilidade imunológica. Que tipos de testes que as pessoas podem fazer para detectar, para saber se elas têm alguma alergia alimentar? A primeira regra sempre é a conversa. Os quadros de alergia, eles são sempre diagnosticados através da história do paciente. Precisa sentar e conversar com o médico bem direitinho, fazendo um recordatório bem organizado da exposição ao alimento e as manifestações que foram sendo observadas. Sendo estabelecido o padrão das manifestações, dado o tempo após a ingestão, aí vão ser selecionados os exames de sangue, que podem, que têm uma tendência e devem ser direcionados para o alimento em específico, ou para aquele grupo alimentar em específico, ou alguns testes de pele, que também devem ser direcionados para o alimento que seja suspeito da reação. Recentemente saíram, estão na moda, alguns testes feitos em sangue mesmo, sangue periférico extraído do paciente, como um painel para identificar intolerância alimentar, né, ou alergia alimentar. Infelizmente, não há comprovação científica que esses testes, que é a dosagem da IgG, principalmente da IgG4, para alguns alimentos, funcionem. É muito mais pela história. A dosagem da IgG é específica no sangue para aqueles pacientes que há uma suspensão de reação mediada por esse evento, ou no teste de pele, de acordo com a suspeita do alimento também. Tem que tomar muito cuidado, porque é uma maneira muito fácil de você ludibriar os pacientes, né, e acaba onerando muito o indivíduo, porque são testes caros, e às vezes o paciente faz de maneira desnecessária, vem um resultado completamente aleatório, e como recentemente eu tive no consultório um paciente que tão angustiado com o resultado dos testes, que tinha um quadro de alergia a outro, que não era uma alergia alimentar, e que ele suspeitou de ser uma alergia alimentar, e ele chegou com um IMC, que é o índice de massa corporal, abaixo do recomendado para ele, ou seja, ele estava com um peso baixo para a prestatura, para a idade dele, comendo apenas batata, frango e arroz. Esse é o tipo de coisa muito grave que não pode acontecer. Obviamente, se fosse indicação para esse paciente com uma dieta restritiva assim, ok, né, mas é algo muito raro. Mas esse paciente foi muito mal orientado em função de um teste solicitado indevidamente. Muito cuidado então, né. Para encerrar, que mensagem o senhor deixaria para os nossos telespectadores? Eu acho que a principal mensagem em relação à alergia alimentar é a gente difundir o conhecimento de que a alergia alimentar é possível, mas principalmente o respeito. Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia é o paciente que se anuncia como alérgico ao alimento e as pessoas acharem que isso é uma frescura, achar que isso não existe, que é o tipo de coisa que não se acontece, que pode comer, que está tudo bem em qualquer alimento. Algumas pessoas têm experiência de quase morte com a ingestão mínima de alguns determinados alimentos. Então, que a gente difunda o conhecimento das alergias alimentares, compreendendo que elas estão aumentando, principalmente por conta da nossa alimentação industrializada e ultraprocessada. E principalmente também, junto com isso, o respeito pelo paciente com alergia alimentar. Que a gente possa então difundir uma alimentação saudável e possível e acessível para todo mundo. Maravilha! Dr. Felipe, obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar da minha especialidade e daquilo que eu abordo no dia a dia. Eu fico sempre à vontade, quer dizer, fico sempre disponível para voltar e a gente poder conversar sempre o que possível. Até uma próxima, então. E assim com esses alertas importantes do Dr. Felipe, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde. Muito obrigada pela audiência. Legenda Adriana Zanotto